Música Antes de tudo, as energias foram compostas à base de um café da manhã rico em força de vontade, para quem resolveu pedalar. Já eram oito horas da manhã do domingo, quando deu a largada do primeiro circuito Viva Teresina de Ciclismo. Música Seja sobre duas rodas ou até mais, até os vingadores se atreveram em pedalar. Mas deu certo, diversão aliada ao esporte e qualidade de vida. Música Dá para ir duas pessoas, igual os vingadores estão andando até com três. Dois atrás e um na frente, a gente está usando o mesmo estilo para andar mais rápido e curtir o passeio. É, o que importou mesmo foi participar e pedalar muito. Foi um percurso de quase 30 quilômetros. Um passeio pelas ruas de Teresina e pontos turísticos da cidade. Onde a famosa Magrela foi o mascote. Mais de 300 participantes entre atletas e amadores amantes do ciclismo. De cima, as imagens são bem claras e mostram a dimensão que foi o primeiro circuito Viva Teresina de Ciclismo. Uma homenagem da TV Antena 10 aos 163 anos da capital do Piauí. Nós tínhamos uma expectativa de mais ou menos entre 300 e 400 pessoas. Nós tivemos um acesso muito grande, as pessoas foram aparecendo. Quem não comprou o kit também pôde pedalar, curtir a paisagem, o pedal, os pontos de hidratação. O nosso atendimento médico, que graças a Deus não foi necessário. Mas todo mundo pode usar da estrutura, que é o que a gente mais queria. Que as pessoas pudessem fazer um passeio tranquilo, interessante, gostoso. Que é uma perspectiva diferente de Teresina, né? Ufa! Quem ganhou mesmo foi quem suou a camisa pedalando. Uma paradinha de vez em quando para a hidratação. E ao chegar no final, o complexo do Mirante Ponte Estalhada ficou pequeno. Pois ninguém desistiu desse desafio. Sem falar do grande sorteio, onde algumas pessoas levaram uma bicicleta novinha para casa. Da marca Aldax, um segmento prime de bike que o mercado oferece. E a TV Antena 10 proporcionou ao público. 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 O que é isso?